Ela é a que tá de calça, ela está na linha, não posso dizer o nome, ela é menor. Como é que aconteceu o estupro com você, hein? Pode falar. Olha, Gocão, aconteceu como a gente tinha dado na entrevista, como eu falei na entrevista. Assim como qualquer outra fã, a gente queria conhecer eles e ficamos em cima do trio. Quando a gente foi em cima do trio, eu fui dar parabéns pra Guilherme, que era o aniversário dele. Quando a gente foi dar parabéns pra ele, que a gente foi tirar foto, ele falou que era pra gente ir pro ônibus, que lá ia tomar espaço pra tirar foto. Aí a gente foi pro ônibus. Quando a gente chegou no ônibus, a gente foi tirar foto, a primeira pessoa que a gente abraçou foi o Dudu, foi tirar foto com o Dudu. Ele já foi logo apertando nossa bunda, a gente não entendeu nada, a gente pediu pra ele parar. Aí ele chegou, tirou foto com a minha amiga e fez a mesma coisa com a minha amiga. Depois, um deles, outro deles também, chamou a gente, chamou a minha amiga pra tirar foto. Ele tava lá no fundo e chamou a gente pra tirar foto no fundo, porque lá tinha mais luz. Eu fui tirar foto. Quando eu fui tirar foto com um deles, já me botaram pra dentro do banheiro com outro dançarino. Então, levantaram minha saia, baixaram minha calcinha e começaram a praticar foto pessoal comigo. Quantos praticaram você teve com o cantor ou você foi com os músicos? Não, não tive nada com o cantor. Foi os dançarinos contendo segurança, contendo vários integrantes da banda. Eu reconheci todos. Eles estavam usando droga? Eu não posso afirmar isso, porque eu não vi. Mas eles não estavam normais pra fazer uma coisa dessa, uma atitude dessa. Ele perguntou quantos anos a gente tinha. A gente deixou bem claro que a gente tinha 16 anos. Quem perguntou quantos anos você tinha? Todos eles perguntaram, os dançarinos, todos perguntaram quantos anos a gente tinha. Eles perguntaram isso em cima do trio. E a gente falou 16 anos. Certo. Então, eles estavam cientes que a gente era de menor. Aí, quando você entrou no banheiro, quando você entrou no banheiro com eles, e eles levaram você pro banheiro, eles lhe seguraram, foi? Enquanto um me segurava, o outro praticava o ato sexual. E quando eu queria sair dentro do banheiro, estava alguém, algum segurança na porta, impedindo de eu sair. Aí, dois saíam e mais dois entravam. Aí, se estavam nesse troca-troca. Dois saíam, dois entravam e não deixavam eu sair de ver. Eu gritava, eu chorava, eu pedia pra eles pararem com isso. E aí, eles cantavam minha boca pra ninguém ouvir. Tanto que tinha aqui uma janelinha no banheiro, que dava pra fãs ver lá embaixo o que estava acontecendo dentro do banheiro. Eles fecharam essa janela. E quando acabou, quando é que foi que acabou com essa tortura sexual com você? Quando é que acabou? Acabou quando eles usaram, abusaram da forma que eles quiseram. Aí, acabou. E quando acabou ainda, olharam pra minha cara, pra minha cara e pra minha amiga e falou, não esqueça de tomar a fila do dia seguinte, não. Ele puxou o nosso braço e falou, agora saia daqui que tem que dar espaço pra outra. Aí, vocês desceram? Aí, a gente desceu. Já desceu chorando. E tinha muita fã lá embaixo ainda pra subir no ônibus também pra tirar foto. E elas não entenderam nada porque a gente estava chorando. E todos, todos que você contou aí de dois em dois, ejacularam em você? Não entendi. Ejacularam em você? Eles ejacularam em você? Sim, e todos não usaram preservativo. O meu medo todo é esse, não usaram preservativo nenhum. E você gritava, você reagia, você batia? Quase sim, eu fazia de tudo, só que eles me seguravam. Tinha sempre um me segurando e o outro, praticando o lado sexual. Era sempre assim, eu me segurava. Eu falava, para, pelo amor de Deus. E eles me seguravam. Bandidos, pulhas, bandidos. E agora, tá todo mundo, aí todo mundo me julgando na internet e falando. Por que elas subiram no ônibus? Porque elas são viciadas mesmo. Mas não é assim, Bacal. A gente subiu no ônibus como fã pra tirar foto com eles. Porque toda fã tem o sonho de parecer seu ídolo. Com a gente não foi diferente. Você já tinha ido para algum show deles? Não, foi a primeira vez. O primeiro contato que a gente teve com eles foi ele. Temos esperado a eles ter. Umas pessoas maravilhosas, pelas caras de anjo que eles têm. Mas são os diabos e soltados. Foi o primeiro contato que a gente teve com eles e já foi essa decepção. Eles tentavam te beijar também? Não, dois deles que estavam me beijando. Tipo, para calar minha boca, eles ficavam me beijando. Dois deles. Agora os outros. E eles me batiam, me xingavam de vários nomes. Eles lhe batiam? Batiam na minha bunda, me xingavam de vários nomes. Enquanto me batiam, enquanto penetravam. São os crápulas. Que crápulas, hein? E você ficou nua na hora ou não? Como é que foi? Não, porque eu estava de saia. Eles levantaram minha saia. E abaixaram minha calcinha. Aí, eles... E você era virgem? Olha, Bocão. Eu já tinha falado isso com o delegado, com todo mundo. Eu já tentei ter relação sexual. E mesmo eu não era virgem. Não era virgem. Minha amiga era virgem. A sua amiga? Ela era virgem. Quem tirou a virgem dela foi o cantor Eduardo Martins, do grupo. Ela gritava, ela chorava, ela pedia pra ele não fazer isso. E ele, mesmo assim, foi. Meu Jesus. Eu quero até meu Twitter na tela aí, pra que o povo opine. Olha, Bocão, ela estava, ela ficou de um jeito, ela ficou toda na lada de sangue. Ela ficou de um jeito terrível. E nossa saia, minha saia era preta, minha saia ficou toda branca de esperma deles. Toda branca. Meu rosto ficou todo branco. Ficou numa situação mesmo, em que a gente ficou até com vergonha de ser do ônibus. Porque todo mundo tava vendo isso. E logo depois do ato, que você saiu dessa forma terrível, vocês não queriam dar queixa, né? Não, a gente ficou com medo, porque eles sabiam. Eu falei pra eles, eu odeio vocês, quando eles querem os ônibus. Então, eu fiquei com medo deles fazerem a pior aula com a gente. Eu não queria, de forma alguma, entrar em contato com a polícia. Por que você não queria? Eu fiquei com medo, eu não queria, eu não queria de verdade. Eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com a gente. Aí, quem convenceu você? Minha prima, que tava na prato da festa. Ela tava lá e ela chegou, ela me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei pra ela, eu tava muito desesperada, chorando, contei pra ela. E ela forçou, eu e minha amiga, a ir em um posto policial lá. Chegando no posto policial, a gente entrou na viatura e fomos conduzidas pra delegacia. E aí, o que é que aconteceu? Foi pegar o ônibus, vocês foram até o ônibus? Aí, o que aconteceu? Só que a gente ficou na delegacia e a viatura foi louca atrás deles. Quando foram atrás deles, já estavam fugindo já, já estavam na saída da cidade. Pegaram eles e foram todos induzidos pra delegacia. Fez o reconhecimento, botaram todos os integrantes e a gente fez o reconhecimento de todos. Ah, o ônibus já tava saindo da cidade? Já tava saindo da cidade. Se a polícia não fosse tão ágil, não teria conseguido pegar. Eles foram algemados? Olha, eu não sei, botão, porque a gente ficou em uma sala. Porque como a gente é de menor, a gente tá na sala, eles não podiam ver a gente. Então, eu não sei como eles chegaram na delegacia. Quer dizer que pelo que eu tô vendo aí, eu não vou dar seu nome, primeiro que você é menor, eu não vou dar o seu nome. Mas pelo que eu tô percebendo aí, você sofreu barbaridade, não foi? Com certeza, porque no caso da minha amiga, tudo bem que ela é traumatizada, porque ela era virgem e foi estuprada dessa forma. Mas só que no meu caso foram 10. É uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Eu não posso mais sair de casa. Eu tive que excluir todas as minhas redes sociais, porque fãs da banda estavam me cunhabando, falando coisas horríveis. Eu não tava pronta pra ler. Meu psicológico não tá pronto pra ler essas coisas. Tive que excluir todas as minhas redes sociais. E uma coisa que eu não vou esquecer nunca, as coisas que eles fizeram comigo. Eles chegaram ali a bater? Eles bateram. Eles bateram em mim, na minha bunda. Ficavam me xingando. E ainda ficavam cantando trechos da música deles. E começaram a cantar, é assim que ela gêmea, é assim que ela gêmea. Eles gritando, pedindo pra eles pararem, eles cantando trechos de música. E ao mesmo tempo que você tava sendo violentada dentro do banheiro, o cantor estava violentando a outra sua amiga aonde? A minha amiga, nos bancos do ônibus. E tinha alguém segurando a sua... Isso, e segurança, não sei o que foi, outras pessoas que estavam dentro do ônibus, Tavam jogando um enxol por cima do cantor e da minha amiga pra ninguém ver o ato. E quem tava segurando a sua amiga? Quem tava segurando a minha amiga? Pra o cantor, pra praticar o estupro. Isso. Você não entende... Enquanto ele tava botando ela, o outro tava segurando e tentando botar as partes íntimas dele na boca dela. Poxa! Que é isso, rapaz? Rapaz! Agora, eles alegam que... Eles falam lá, né? Pelo menos foi isso que o delegado me falou. Que por isso tá esperando o exame. Que foi tudo consensual. Tudo com o consentimento de vocês. Pois é, o que mais me dá raiva da cara deles, o que mais me dá nojo da cara deles, É que eles sabem que isso não é verdade. E eles tão falando isso. O que mais me dá nojo e raiva da cara deles é essa mentira que eles tão inventando. Porque não foram sinceros, mas só que eu não ia dizer nada. Porque a gente já fez o corpo de delito no mesmo dia. A gente fez o corpo de delito. E o resultado tá vindo aí, pra ver quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. Todo mundo tá dizendo que a gente tá fazendo isso, pra ganhar dinheiro em cima da banda e se expor. Mas a gente não ia se expor o indico desse jeito, pra ficar com essa fama que eles tão na cidade que vem poder sair. Você foi a... Eu tava falando com a sua irmã. E a sua irmã me disse que você foi a ginecologista hoje pela manhã, é isso? Não, foi minha amiga que foi. E aí? Ela fez o exame e constatou que realmente ela era virgem e constatou o estudo mesmo. Constatou, botaram a máquina, o procedimento e viram como tava dentro dela de todo o procedimento. Tá todo roxo, ela tá toda roxa. Ela tá roxa? Por dentro, pelo fato do ime ter sido rompido, ela tá toda roxa por dentro. E ela foi... Ela nem morria mesmo. Ela teria sido estuprada pelo cantor. Pelo cantor. E o cantor... E o cantor... E o cantor...